Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom gente, bora lá pra mais um videozão aí, já chega deixando o seu like se você não for inscrito aqui no canal Pedro919, se inscreva, fechou? Pra não perder mais nenhum videozão dessa nossa saga aí da popzeira Fúria da Noite dos 200km por hora até dezembro, se Deus quiser, essa motinha vai estar dando 200km por hora, beleza? E galera, episódio de hoje foi patrocinado aí pelo Badoo, fechou? Badoo Preparações, tá? Comandos de alta performance então, um grande abraço pro nosso amigo Badoo aí, fortaleceu a gente, não só no comando, mas também nas válvulas galera, show de bola, vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Badoo, tá? Se você precisar de um comando pra pop aí, você pode ir lá e pedir que vem rapidaço, se liga só, veio na caixinha bonitinha aqui veio tudo muito bem embalado, tá bom? Mano, o preço é super justo, tá? Preço justo e o Badoo já tem aí uma experiência aí com pop, fechou? então, ele já tá familiarizado com o comandinho da pop, tá? ele faz comando pra pop original, faz pra preparada você vai lá, troca uma ideia com ele, passa as informações da sua moto, ele faz um comando exclusivo para a sua moto, fechou? Isso é que é legal aí ele atende aí exclusivamente cada projeto, tá? então, o contato dele tá aqui embaixo e é só você seguir ele lá e pedir o seu comando, fechou? então, é isso aí, Badoo, tamo junto, brigadão, viu? e aí, galera, seguinte, vou mostrar pra vocês aqui o que o Badoo enviou pra mim, tá? primeiro aqui, vamos começar pelo comando, fechou? então, aqui tá o comandão que o Badoo fez aí pra gente rodar na fúria da noite, tá? ó lá, tá escrito aqui, tá? ó lá, Badoo então, esse aqui é o comandão que ele fez tá? um comando que não tem tanto levante assim mas tem bastante cruzamento já tô falando muito e não era pra me falar esses segredos mas, enfim, é um comando aí que, pra tocar o motorzão que a gente tá montando fechou o motorzão, 142 cilindrados aí com 13,5 de taxa no álcool então, esse comando aqui é feito especificamente pra minha pop preta, tá? então, ele é sobre medida e ele vai ajudar aí na taxa dinâmica do motor ele vai tirar um pouco de taxa dinâmica não taxa estática taxa estática vai ser 13,5 taxa dinâmica vai ser, é outra, né? é quando você tem já o motor em funcionamento então, vai ajudar a reduzir um pouco a taxa dinâmica e vai ajudar aí na durabilidade do motor fechou? lembrando que no meu outro no motor na configuração antiga eu usava um comando que era o comando da autogiro todo mundo sabe disso que foi projetado pra pop vermelha, tá? então, não era um comando projetado para o motor 142 cilindrados mas, mesmo assim, ele fez o trabalho muito bem feito aí mas, o Badu aqui patrocinou a gente aí nesse comandão top aí e, lógico, né? aqui é feito sobre medida pro meu motor então, a gente espera aí que o resultado seja muito bom, fechou? e, galera, temos aqui as válvulas também, tá? vou mostrar pra vocês além do comando, o Badu faz válvula beleza? faz válvula, fez as válvulas sobre medida aí da popzeira só um instantinho que eu vou desembalá-la aqui vou mostrar pra vocês, tá? aí, galera aqui estão as válvulas, fechou? essas válvulas aqui aqui a gente tem uma válvula de admissão tá? ela é maior do que a válvula da pop o Badu aqui, ele não fez nenhum tipo de preparação assim a válvula tá bem crua mesmo porque, galera nós vamos enviar o cabeçote da pop para um outro parceiro nosso aí fazer os dutos, tá? e colocar aqui as válvulas grandes e fazer tudo isso na banca de fluxo então, a gente vai mandar isso aqui tudo pra ele pra ele fazer na banca de fluxo e a gente conseguir o máximo extrair o máximo de desempenho da pop, fechou? então, aqui a gente tem o valvulão aqui da da pop olha só que legal fechou? a gente tem uma válvula grande aqui essa válvula aqui ela é deixa eu ver dois milímetros e meio maior do que a original tá? então, essa válvula de admissão aqui ela é dois milímetros e meio maior do que a original e a válvula de escape é dois milímetros maior do que a original também, fechou? então, é isso aí a gente tem a válvula de escape e a válvula de admissão tá? então, é isso aí olha lá que legal a gente tem as duas válvulas então, o nosso projeto aí vai ter valvulão, galera olha que legal e o comandão fechou? então isso aqui foi o kit kit valvulão kit comandão não vai dar pra mim colocar esse comando agora porque eu vou ter que mandar o cabeçote inteiro aí pro nosso parceiro aí fazer o cabeçote na bancada de fluxo e aí, galera eu tenho que mandar tudo eu tenho que mandar o cabeçote eu tenho que mandar o comando eu tenho que mandar as válvulas e também vou ter que mandar o TBI, tá? então, eu vou ter que realmente mandar tudo pra lá pra poder fazer todos os testes fechou? na bancada de fluxo e é isso aí, galera então bem bacana mesmo tá aqui o comandão novo que vai tocar aí a popzeira dos 200KM até dezembrão fechou? e aí, o que vocês estão achando? o projeto tá tomando uma forma aí, hein, cara que eu acho que não tem uma pop com esse nível de preparação aqui no YouTube, hein eu pelo menos ainda não vi uma série de pop no YouTube com esse nível de preparação aliás, eu acho que vai ser a primeira pop com o valvulão do YouTube não vou falar do Brasil porque sempre vai ter alguém que mora lá no fim do mundo que vai falar que conhece um cara que tem válvula de titânio e biridium e sede de biridium então eu já não falo mais nada né, então eu fico na minha mas no YouTube aí que a gente tem acesso aí eu nunca vi uma pop com o valvulão aqui no Brasil, tá? então, muito provavelmente a gente vai ser o primeiro canal aí e lógico quem fez acontecer aí com as válvulas aí foi o Badu fechou? então o Badu aí ajudou a gente nessa nossa jornada agora é só fazer o cabeçote o cabeçote vai ficar pronto e a gente monta no motor de novo, tá? eu vou usar um pouco menos de taxa mais cruzamento vamos ver se vem a mesma potência aí a gente já vai vai tá na vantagem, né? mas eu acho que vem até um pouquinho mais porque nós vamos ter válvulas maiores aí e um comando que realmente é pra moto assim, é pro motor, né? pro projeto do motor então, vamos ver eu acho que vai dar bom sim e é isso aí fechou? então, fica ligado aí continua acompanhando o projeto cara, que o negócio tá ficando insano, tá? é nós estamos juntos e valeu galera e mais uma vez muito obrigado ao Badu aí já vou colocar esse adesivo aqui na motona aí do nosso aí patrocinador que fortaleceu a gente aqui, tanto no comando quanto na nas válvulas, galera que louco meu parceiro tá chegando a Tailândia fi tá chegando a Tailândia 200 por hora no Alkingel tá? não precisamos de nitometano nem metanois aqui não tamo junto valeu galera fui